Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque é santa e sangrenta a Terra Prometida. O vídeo é do jornal britânico Telegraph. Vários muçulmanos são retirados das ruas de Jerusalém Oriental. São encaminhados para a porta de Damasco. Os agentes, de bastão na mão e coleta à prova de bala, vão empurrando a massa humana sem confrontos pelas ruas apertadas do Suq, o mercado. O acesso à mesquita Al-Aqsa estava dado por estes dias a menores de 65 anos e vários palestinianos foram retirados daquela zona da velha Jerusalém. Com vista para a Cúpula Dourada, as orações de sexta-feira são feitas na rua, do lado fora dos muros e sob vigilância de militares fortemente armados, como registou a AFP. Jerusalém é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. A guerra no Médio Oriente tem uma componente religiosa muito importante e é sobre isso que hoje falamos. Vou conversar com o jornalista João Francisco Gomes, do Observador, especialista em religião, sobre a história das três religiões que transformaram aquela região em terra prometida, em terra sagrada e em terra sangrenta. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, João. Olá, Ricardo. Vamos de novo mergulhar num dos nossos temas favoritos, História das Religiões. Sim, para fazer um programa extraordinariamente longo, novamente. E fica já o aviso, a versão FM, para quem nos ouve na rádio, será mais curta do que a versão completa. Essa fica disponível em podcast. E seria melhor, João Francisco Gomes, começar esta história por Abraão? Sim, exatamente. Abraão, que é o patriarca da longa linhagem que une, no fundo, cristãos, judeus e muçulmanos. Aliás, chamamos habitualmente a essas três religiões, as religiões abrahâmicas, justamente porque têm a origem em Abraão. Eu gostava só de fazer um aviso relativamente a toda esta questão da história, da complexa história religiosa daquele lugar onde hoje existe Israel e a Palestina. É que, na verdade, a história daquele lugar é de tal maneira antiga e, para muitas das informações, as fontes históricas que temos, na verdade, são os relatos bíblicos, de veracidade histórica duvidosa, em alguns casos. Mas, na verdade, é muito curioso compreender como a história daquele lugar vai de tal modo até tempos imemoriais que factos históricos e relatos bíblicos, a dada altura, confundem-se e, portanto, a história daquele lugar é, de facto, uma história que cruza mitos fundadores religiosos com factos históricos. E, de facto, efetivamente, Abraão, essa figura que está no início destas três religiões, a vivia em Ur. E aí estamos a falar mais ou menos em que altura? Cerca de dois mil anos antes de Cristo. Dois mil anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Portanto, há quatro mil anos. Exatamente. Vivia em Ur, uma cidade que hoje se situa, enfim, no atual sul do Iraque, se olharmos ali para aquela região. E Abraão, efetivamente, o patriarca Abraão, recebe uma visita, um chamamento divino que o impele a largar tudo o que tem, a pegar nele e a ir para a terra que Deus lhe prometia, onde ele deveria criar uma nova nação e, enfim, onde ele criaria um povo. Ele e a sua descendência viveriam em comunhão com Deus para toda a eternidade. Ora, Abraão não tinha filhos. Ele, aliás, esse é um dos primeiros episódios desta história do povo de Deus, usamos esta expressão, nestas três religiões, para caracterizar este povo a caminhar pela história. E esse é o primeiro pedido que Abraão faz a Deus. Diz-me, mas eu não tenho filhos. E Deus promete-lhe que há de ter uma descendência e, efetivamente, acaba por ter um filho, Isaac, que, por sua vez, tem um filho também, Jacob. Estes são os três primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob são os três primeiros patriarcas deste povo de Deus, de que são herdeiros os cristãos, judeus e muçulmanos. Efetivamente, Abraão faz, então, essa peregrinação para aquele lugar, na altura conhecido como a Zona de Canã, uma zona, de facto, de grande riqueza agrícola, por estar também perto do rio e do mar Mediterrâneo, que contrastava um pouco com o deserto de toda aquela região da Mesopotâmia. E, portanto, ali Abraão assenta com a sua família e com os seus seguidores e dá início, então, à história do povo de Deus. E é também, dessa altura, portanto, do neto de Abraão, Jacob, que vem o nome deste país que hoje estamos a falar, Israel. Israel, então. Jacob, segundo, lá está novamente relatos bíblicos, não é uma aula de história, mas Jacob, então, terá lutado com um anjo, que se acredita que tenha sido uma luta de Jacob com o próprio Deus, e durante esse episódio bíblico da luta de Jacob com o anjo, anjo, muda-lhe o nome e dá-lhe o nome Israel, ou seja, aquele que lutou com Deus, é uma forma de ler esta palavra. As palavras, os nomes próprios que acabam em El, normalmente estão relacionados de alguma forma com Deus, porque El era o Deus dos hebreus. E, já agora, mudado o nome de Jacob para Israel, importa também sublinhar, só para terminar esta primeira explicação, que os filhos e os netos de Jacob, agora Israel, são as figuras que vão dar origem às chamadas doze tribos de Israel, portanto, aquela origem do povo de Deus disperso por toda aquela região. E, entretanto, uma dessas tribos, não é? Os levitas. A tribo de Levi, um dos patriarcas. São feitos escravos no Egito, e é um escravo abandonado no Nilo, e criado na corte do faraó, que os conduz à tal terra prometida por Deus, a Abrão. Exatamente, esse escravo, tal como dizias, descendente da tribo de Levi, da tribo dos levitas, que conhecemos como Moisés. Esta parte da história já conhecemos um pouco melhor. Sim, nem que seja pelo célebre filme de desenhos animados, O Príncipe do Egito, que conta essa história. Ou os Dez Mandamentos, com a tchota dessa. É aí que, exatamente, são as referências cinematográficas de cada um. Mas é aí que vamos chegar, efetivamente, o povo de Deus. Novamente, usa esta designação, que é comum nesta história. O povo de Deus é escravizado no Egito, durante cerca de 400 anos, e Moisés, efetivamente, acaba por se converter no libertador deste povo. Isto é um episódio que se situa cerca de 1400 anos antes de Cristo. Portanto, 600 anos depois... Exatamente, exatamente. ...de Abraão, mais ou menos. De Abraão. Mas, novamente, estes marcos temporais valem o que valem. Claro, estamos a falar do tempo bíblico, não é? Exatamente. E é desse percurso em que Moisés leva o povo de Deus desde o Egito até à Terra Prometida, que está relatado na Bíblia, no livro do Êxodo, que significa justamente esta fuga, que acontecem, enfim, factos históricos ou relatos bíblicos, como lhe queiramos chamar, como a abertura das águas do Mar Vermelho. E é também nesse percurso, justamente, que podemos encontrar aquilo que é a raiz religiosa do judaísmo, que é o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Deus os Dez Mandamentos, naquelas duas placas célebres, que depois se tornam o símbolo dos Dez Mandamentos e que essas placas depois são guardadas na Arca da Aliança, esse elemento absolutamente sagrado para os judeus, que é onde estão guardadas as tábuas originais dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos. E aqui, numa recomendação cinematográfica, podem ver os salteadores da Arca perdida. Fica essa sugestão. Como é que chegamos a David? A bandeira de Israel tem a estrela de David, não é? Onde é que ele aparece nesta história? Depois, então, do regresso à Terra Prometida, sob o comando de Moisés, o povo de Deus volta a habitar aquele lugar durante muito tempo sob a liderança dos juízes. Portanto, as tribos de Israel viveram durante muito tempo lideradas por estas figuras referenciais que eram os juízes. Aliás, o profeta Samuel é conhecido por ter sido o último dos juízes das tribos de Israel por ter sido ele também quem fez a unção do rei Saúl que é o primeiro monarca de um reino unido de Israel naquele território de unir todas as tribos numa única monarquia, numa única coroa. Portanto, é o rei Saúl que remonta esta ideia de um Estado unido de Israel. Isto acontece por volta de mil anos antes de Cristo e de facto Saúl é o primeiro monarca, David é o seu sucessor, não porque fosse filho, mas, enfim, a história de David seria muito longa para contarmos aqui. Seriam dois episódios da história do dia. Mas é conhecido então por ser um grande líder militar, a história do combate contra Golias que era um gigante filisteu é muito conhecida. David é também muito lembrado pelos seus dotes poéticos e musicais, aliás, serão da autoria dele grande parte dos salmos da Bíblia e é também ele responsável por conquistar Jerusalém por transformar a cidade de Jerusalém na capital do reino levando para ali a Arca da Aliança onde estavam os 10 mandamentos. O filho de David por seu turno que é o rei Salomão vai ser ele a supervisionar a construção do primeiro templo onde é colocada a Arca da Aliança com novamente com as tábuas dos 10 mandamentos e é também ele o responsável por, de certa forma consolidar o poderio daquele reino de Israel naquela região. Contudo, quando ele morre e acho que é importante destacar este pormenor quando ele morre o território acaba por ficar dividido em dois o reino de Israel a norte e o reino de Judá a sul por ter sido depois não ter sido possível manter o território o território unido. E é desse templo construído por Solomão que sobra agora um muro um muro de lamentações que é um muro sagrado para os judeus em Jerusalém? Não é exatamente do templo de Solomão na medida em que a história do povo judeu ainda tem muitas voltas e refusas voltas para contar mas muito rapidamente cerca de 600 anos antes de Cristo os reinos de Israel e Judá são tomados pelo império da Babilónia que deporta todos os judeus para a Babilónia o conhecido exílio o cativeiro da Babilónia e nessa altura os babilónios destroem o templo de Solomão portanto este primeiro templo é destruído cerca de um século depois deste cativeiro os judeus começam novamente a regressar ao lugar que tinham deixado e aí reconstroem o templo portanto é o chamado segundo templo este período do segundo templo é que no fundo é a história mais recente do povo do povo hebreu antes do nascimento de Jesus Cristo e é desse templo que ainda restará hoje um muro exterior de uma estrutura de apoio que é então o muro das lamentações mas só para contextualizar rapidamente o território depois desse cativeiro dos babilónios ainda é dominado por várias outras potências os persas os gregos depois os romanos aliás é já no império romano que Jesus Cristo nasce mas já lá vamos e depois da altura de Jesus Cristo as relações entre os judeus e os romanos eram de facto muito tensas não só havia um conflito entre o monoteísmo praticado pelos judeus e o politeísmo do paganismo romano os romanos tinham vários deuses como também havia de facto uma grande revolta dos judeus por causa do excesso de cobrança de impostos naquela região há uma revolta dos judeus contra o império romano que resulta no ano 70 no cerco a Jerusalém por parte dos romanos e na destruição do templo do segundo templo o templo é destruído pela segunda vez e grande parte da população judaica é expulsa acaba por ter de fugir daquela daquela região e desde então o povo judaico foi vivendo sempre na diáspora e que pouco espalhado pelo mundo espalhado por todo o mundo mas de certa forma sempre com um sonho latente de regressar mais uma vez àquele território de onde já tinham sido retirados várias vezes e onde tinham sempre regressado a tal terra prometida por Deus a Abraão é essa a Abraão e depois a Moisés e depois ainda depois do cativeiro da Babilónia e ainda damos aqui mais um salto no tempo e vamos até ao caso Dreyfus sim o caso Dreyfus é um aspecto fundamental para compreender os desenvolvimentos contemporâneos deste conflito já estamos no final do século XIX exatamente mas só para dar um contexto muito rápido depois da saída dos judeus a região de Israel fica sob o domínio dos romanos depois dos bizantinos do Império Bizantino depois da divisão do Império Romano depois ainda é capturado pelos muçulmanos é recapturado pelos cruzados cristãos e depois isto na Idade Média e depois ainda fica sob domínio otomano durante largos séculos até à Primeira Guerra Mundial e durante todos estes séculos os judeus foram sempre alvo de todo o tipo de perseguição todo o tipo de teorias da conspiração foram expulsos de vários lugares de Portugal no século XV no século XV conhecemos a história foram perseguidos pela Inquisição foram acusados de ser os responsáveis pelas pestes e pelas doenças contagiosas portanto durante séculos todo o tipo de teoria da conspiração e de perseguição contra os judeus e um aspecto está na base de tudo isto a ideia de que foram os judeus que mataram Jesus portanto no fundo é a raiz religiosa são os assassinos de Jesus essa é a raiz religiosa do antissemitismo que acaba por ter uma grande um pico justamente em França no final do século XIX no caso de Dreyfus que se resume rapidamente enfim é um caso que gira em torno da culpa ou da inocência de Alfred Dreyfus que era um militar francês que era judeu e que foi acusado de ter passado segredos militares à Alemanha ora ele na verdade era inocente e aquilo tinha sido uma forma de inocentar e levar o verdadeiro culpado mas o caso ganhou uma dimensão tal na França e na Europa que efetivamente dividiu o país ao meio entre quem defendia a inocência e quem defendia a culpabilidade do Dreyfus e esta discussão pública em torno deste caso foi um dos elementos que acabou por levar à criação do movimento sionista e este é um ponto muito importante o movimento sionista o nome vem de Sião portanto a terra de Israel a que os judeus sempre sonharam regressar e o movimento sionista tem por base uma ideia fundamental o problema dos judeus ou seja a questão judaica mais propriamente dito ou seja o problema da perseguição histórica aos judeus resolve-se de uma forma criando um Estado judaico um Estado nacional judaico em Israel com capital em Jerusalém portanto voltando àquilo que tinha sido o Estado de Israel há vários séculos o holocausto durante a Segunda Guerra Mundial e durante o regime de Hitler acaba por aprofundar de modo inadiável esta necessidade de resolver de uma vez por todas a questão judaica e depois a história da criação do Estado de Israel é conhecida acaba por ser criada em 1948 depois da Segunda Guerra Mundial na sequência de uma proposta da ONU portanto justamente no fundo para cumprir este sonho do povo judeu com dois mil anos de regressar a Sião E sobre a história da fundação de Israel e Angola atenção chegou a ser pensada como localização possível para a pátria dos judeus ficam duas recomendações o episódio da história do dia de segunda-feira passada e um explicador em vídeo do Observador que está disponível também no YouTube que tem o título Como o Governo Português quase construiu Israel em Angola é um trabalho da jornalista Ana Moreira já voltamos à conversa com o jornalista João Francisco Gomes temos ainda obviamente de falar de cristãos e muçulmanos Estamos de regresso à conversa com o jornalista João Francisco Gomes especialista em religião Estamos na brincadeira e ele de repente conta-nos que ia desviar um avião Este é o Piratinha do Ar Abriu a porta entrou por ali dentro e a ponta-lhe usar Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Plus do Observador É narrada por mim Margarida Villanova e a banda sonora original é de David Fonseca Os Podcast Plus do Observador tem o apoio da Onda Automóveis João seguindo aqui a ordem cronológica e já demos aqui um salto de quatro mil anos vamos agora andar um pouco para trás e seguindo aqui a ordem cronológica da criação das três religiões abrahâmicas como já explicaste temos de falar de Jesus e dos cristãos já não de uma terra prometida mas sim de uma terra santa Verdade Jesus Cristo o fundador do cristianismo viveu toda a sua vida nesta região de que temos estado a falar nasceu em Belém era judeu era judeu esteve refugiado em criança no Egito com a sua família depois volta para Nazaré passa por Cafarnaum vai a Jerusalém várias vezes é aliás em Jerusalém que acaba por morrer e segundo a fé cristã ressuscitar de facto é importante aquilo que dizias que Jesus é um judeu ou seja quando Jesus nasce não havia cristianismo obviamente Jesus era um judeu e era um judeu devoto que praticava a religião podemos até considerá-lo um rabino no fundo um intérprete das escrituras e há um detalhe muito importante que é e se formos ler os evangelhos há várias passagens que sublinham este detalhe a ideia de que Jesus Cristo era descendente de David era descendente de Abraão era descendente enfim de toda esta linhagem de patriarcas e de profetas que constituem no fundo o povo de Deus comum a estas três religiões portanto quando olhamos para Jesus Cristo no contexto da história do povo judaico antes de Cristo na verdade aquilo que a igreja católica propõe e enfim o cristianismo propõe é não uma ideia de rotura mas uma ideia de continuidade ou seja a ideia de que Jesus Cristo era a continuação natural daquela história entre Deus e o seu povo e Jesus passa a ser quem é a história da religião porque há uma parte destes judeus que o veem como o Messias sim o Messias prometido por Deus para a salvação do seu povo é grande diferença se formos pensar por aí a grande diferença entre os judeus e os cristãos é que os cristãos são herdeiros dessa tradição judaica mas acreditam que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus enquanto os atuais judeus são igualmente herdeiros dessa tradição mas consideram que Jesus Cristo foi apenas mais uma figura histórica e não o Messias prometido e é essa é essa a grande diferença é aí que há essa separação entre essas duas confissões e os cristãos sempre se mantiveram na região com uma presença muito forte em cidades obviamente como Jerusalém Belém Nazaré e entre eles entre os próprios cristãos também há cisões encontraram formas mais ou menos específicas de convívio nesta região sim hoje quando olhamos para a presença cristã nesta zona obviamente ela é reduzida pois enfim toda a história transforma aquela região numa região de maioria muçulmana mas os cristãos continuam lá presentes por exemplo os católicos são essencialmente representados pelos franciscanos que ainda são responsáveis por cuidar destes lugares santos mas a maior denominação cristã lá presente são os ortodoxos e a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém que é o lugar onde se acredita que Jesus Cristo foi sepultado é administrada em conjunto por várias denominações cristãs católicos ortodoxos arménios enfim uma série cóptas sim exatamente uma série de denominações cristãs que hoje vêm na Terra Santa um lugar de convívio pacífico naturalmente nem sempre foi assim e houve uma altura em que basta pensarmos nas cruzadas e no modo como a igreja católica teve aí um dos seus capítulos mais violentos um dos capítulos mais violentos da sua história tomou Jerusalém pela violência e já o disseste a região tem tido um domínio essencialmente muçulmano ora mas se o profeta Maomé nasceu em Meca e está sepultado em Medina como é que Jerusalém se torna a terceira cidade mais sagrada do Islão é preciso novamente compreender que à semelhança do judeísmo e do cristianismo também o Islão é herdeiro de toda esta tradição abrahâmica como dizias o profeta Maomé o fundador do Islão nasceu em Meca hoje na Arábia Saudita e começa portanto começa a ter as suas revelações religiosas com cerca de 40 anos de idade quando é visitado pelo anjo Gabriel justamente o mesmo anjo que tinha aparecido a Maria para lhe anunciar o nascimento de Jesus Cristo e é o anjo Gabriel que revela a Maomé o conteúdo do Alcorão do livro sagrado do Islão e que basicamente diz o seguinte que Maomé é o último dos profetas a vir ao mundo de uma longa linhagem de profetas que inclui Moisés Jesus Cristo e todos os outros e portanto nesse sentido o Islão pode considerar-se a última religião a aparecer nesta tradição abrahâmica Isso mais ou menos quando nesta linha do tempo? No início do século VII portanto cerca de anos 610 por aí E efetivamente é nesse momento que Maomé recebendo as revelações divinas por parte do anjo Gabriel dá início a uma comunidade religiosa que no início até tem alguma dificuldade de implantação perante o politeísmo que também se praticava naquela região e que dá origem a essa nova comunidade religiosa muda-se para Medina onde vive durante muito tempo e há uma história e é aqui que chegamos à relação com Jerusalém há uma história na tradição islâmica em que segundo esta tradição certa noite quando o profeta Maomé estava a dormir o anjo Gabriel novamente aparece-lhe e leva-o até Jerusalém uma viagem noturna mística em que inclusivamente Maomé vai montado numa criatura mística enfim divina e vai numa noite até Jerusalém e sabemos que é Jerusalém porque a referência que é feita é a ideia do templo mais distante daquela região portanto associado ao sítio em que tinha havido o templo do povo hebreu séculos antes e ele vai a esse sítio em Jerusalém onde se encontra com Abraão com Moisés com Jesus com todas estas figuras da história e visita ao céu e o inferno e encontra-se cara a cara com Deus portanto considera-se até na tradição islâmica que Maomé teria sido a única pessoa a ver o céu e o inferno em vida e depois a voltar para a terra e depois no fim dessa noite ele volta para o lugar onde vivia e efetivamente aquele passa a ser o lugar do encontro de Maomé com Deus em Jerusalém e é desse modo que Jerusalém hoje na tradição islâmica é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos primeiro Meca o lugar de nascimento do islão depois Medina o sítio em que está sepultado Maomé e por fim Jerusalém o sítio em que Maomé subiu para se encontrar com Deus onde no local onde terá sido construído o tal templo de que já falámos Salomão e depois o segundo templo há uma mesquita agora exatamente e há uma cúpula dourada exatamente é que depois da morte de Maomé a comunidade e esta nós conseguimos ver nas imagens é acaba por ser o símbolo mais visível quando olhamos para o panorama da cidade de Jerusalém é imponente aquela cúpula dourada na esplanada das mesquitas depois da morte de Maomé a comunidade do islão o califado é liderado por vários califas portanto que sucedem a Maomé há até uma divisão na escolha de quem será o seu sucessor podemos falar disso já vamos falar disso mas basicamente importa compreender que Omar que foi o segundo califa portanto depois de Maomé a Abu Bakr e depois Omar foi responsável por expandir significativamente o califado para aquela região e foi ele quem conquistou Jerusalém aos bizantinos no ano de 636 depois de um cerco à cidade de Jerusalém e quando os bizantinos se rendem e entregam a cidade aos muçulmanos ao califado uma das primeiras coisas que a liderança islâmica faz na cidade é construir aquela cúpula dourada e construir uma mesquita e no fundo ressignificar aquele lugar sagrado ou seja aquilo que tinha sido o templo judaico que tinha sido o lugar da morte e ressurreição de Cristo passa agora a ser o templo muçulmano portanto é uma cidade que ao longo da história foi sendo múltiplas vezes ressignificada do ponto de vista espiritual e este que se candidata a ser o episódio mais longo da história do dia vai prolongar-se um pouco mais porque João é muito importante também falarmos aqui de outro ponto que é a divisão entre sunitas e xiitas nos muçulmanos rapidamente também dava um episódio também dava e já deste aí um cheirinho do que é que é esta divisão sim a divisão entre os sunitas e os xiitas que são as duas grandes correntes do islão basicamente remonta à morte de Maomé e à divisão que se seguiu sobre quem seria o sucessor do profeta havia quem considerava que só os familiares de Maomé que lhe poderiam suceder estes são conhecidos como xiitas porque defendiam que era Ali quem devia ser o califa e havia aqueles que consideravam que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido não entre os familiares mas entre os companheiros do profeta daquela primeira comunidade estes são os sunitas que defendiam a nomeação de Abu Bakr que foi efetivamente ele eleito o primeiro califa embora Ali tenha sido depois o quarto califa portanto acaba por haver aqui enfim ambas as pretensões acabaram por ter sucesso mas resultaram nesta grande divisão que ainda hoje é bastante visível e que é importante para a situação atual porque temos o Irão que é xiita e o Hamas que é sunita os dois ramos não são propriamente amigos uns dos outros mas estão unidos contra os sionistas exatamente os xiitas e sunitas naturalmente tem uma história longa de tensões embora nos últimos anos uma certa normalização das relações entre os países muçulmanos acabou por dissipar alguma desta alguma desta tensão enfim e de facto o foco dos países islâmicos no Médio Oriente na questão de Israel acabou por superar essas divisões e hoje efetivamente há uma união uma frente unida contra os sionistas o tal movimento de que falávamos já na primeira parte e que efetivamente hoje ainda representa a pretensão daqueles que consideram que aquele lugar deve ser a pátria dos judeus e olhando para estes quatro mil anos é fácil perceber que além de uma dimensão territorial de povos que reclamam a posse de uma terra há aqui associada uma dimensão religiosa que no fundo agudiza este conflito e que tem sido motivo de inúmeras batalhas sangrentas em Sol Sagrado e que continua agora basta pensarmos que o judaísmo não é apenas uma religião mas tem uma origem nacional tem uma origem num território num estado tem uma ideia de estado daí que tenha sido tão importante para a resolução da questão judaica a proposta da criação de um estado para os judeus porque efetivamente até o nome judeus vem da judeia eram os habitantes da judeia e portanto havia uma dimensão nacional no judaísmo que é indissociável daquilo que foi o processo de criação do estado de Israel e obviamente existe toda uma história de luta pela cidade de Jerusalém e sem compreendermos essa história do conflito por aquela cidade que é tão sagrada para tanta gente não conseguimos compreender aquilo que hoje acontece num plano obviamente mais marcado pela geopolítica e tu deste uma boa ajuda agora João obrigado obrigado João Francisco Gomes é jornalista do Observador e é especialista em temas religiosos e agora fica um daqueles avisos iguais aos dos medicamentos ou dos produtos financeiros a escuta deste episódio não dispensa a leitura do especial do João Francisco Gomes que está disponível no site do Observador um texto que mergulha ainda mais na história das três grandes religiões esta foi a história do dia e se gostou deste episódio porque não partilhá-lo com um amigo ou um familiar para nós é mesmo muito importante essa partilha e nada bate o passa-palavra a sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia a música do genérico do João Ribeiro eu sou o Ricardo Conceição até amanhã do João Ribeiro 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 do João Ribeiro